Tá fazendo frio, tá chovendo, então sendo assim eu resolvi fazer fundi. Fundi de queijo, um prato típico suíço pra variar, né? Geralmente a gente come no inverno e como tá frio, tá chovendo, vamos comer fundi. E aí gente, bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu vou explicar pra vocês. O prato consiste em, você corta o pão em quadradinho, mergulha o pão no queijo quente. É isso, queijo, pão, ah, e batata. Não podemos esquecer as batatas. Esse aqui é o queijo utilizado para fazer o fundi. Eu comprei três pacotes. Três pacotes de 400 gramas. Eu penso que três é muito pra duas pessoas, mas eu vou fazer com os três. Se acaso sobrar, eu guardo e amanhã eu utilizo pra fazer algum outro prato. Não passa nada, eu posso deixar na geladeira. Esse é o pão, o pão do fundi. O pão a gente corta em quadradinho. Não muito pequenininho, porque depois quando você molha no pão, se tiver muito pequeno, ele esfarela, né? Quebra e cai dentro do queijo. Então tem que ser mais ou menos um tamanho apropriado. Nem muito grande e nem muito pequenininho. Porque você tem que pinchar o pão nesse aparelho e molhar no queijinho. Eu comprei duas qualidades diferentes de pão. Comprei esse aqui, porque o Franz gosta mais desse do que do outro. Eu prefiro o outro, mas o Franz gosta mais desse. Se bem que quando você junta tudo dentro do cesto, não dá nem pra você identificar qual é qual. Mas eu comprei dois. E batatas. Não pode faltar. Você quer comer na Suíça? Tudo leva batata. Se você não gosta de batata, hum, tá ferrado. Mas tudo bem. A batata também. Você cozinha a batata, é claro. Pincha e mergulha no queijinho. Ah, a propósito, tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card de um outro prato que eu fiz. Raclê. Também com batatas. Eu vou deixar no card pra vocês dar uma olhadinha. Vai lá, dá uma olhadinha. Depois desse vídeo, vocês olhem o outro. E tem um prato também que eu vou preparar mais adiante. Que se chama Roast. Também com batata. O prato consiste em ralar as batatas e depois frita. Não é frita, frita. Você põe assim na frigideira com um pouquinho de manteiga e deixa lá. Aí ela vai dourando. Fica douradinha. E você também pode misturar bacon nas batatas e botar na frigideira pra dourar. Fica uma delícia. Aí depois de pronto, você come com o ovo. Você pega, frita um ovo com a gema mole e joga em cima do prato do Roast. Eu vou fazer um vídeo também a respeito com esse tema do Roast. São as três comidas típicas da Suíça. É Roast, Fundy e Raclette. Agora só falta eu fazer um vídeo com o Roast. Aí vocês já ficam conhecendo os pratos típicos da Suíça. O pão não deve ser nem muito grande nem muito pequeno. Esse aqui é um tamanho mais ou menos apropriado. Porque como tenho que pentear e botar no queijo, então esse tamanho é perfeito. Fica tudo assim dentro da sustinha de pão. Assim vai pra mesa. Dentro com essa sustinha. Se sobra pão, amanhã eu faço pudim de pão. Já coloquei as batatas pra cozinhar. Já fiz a ensalada. A ensalada de tomate com alface. E agora eu vou botar esse alho. Eu tenho que passar no fundo da panela. Essa aqui é a panela pra fazer o fundo. Aí eu tenho que passar o alho assim. E depois eu deixo ele aqui quente antes de colocar o queijo. Em alguns casos, se você quiser, junto com o queijo, você pode colocar um pouquinho de champanhe. Ou um pouquinho de vinho branco. Mas eu não gosto. Nós preferimos comer ao natural. Sem mistura nenhuma. Assim eu vou fazer hoje. Tradicional. Eu resolvi fazer os quatro pacotes. Eu achei muito pequenininho. Eu vou fazer quatro. Não tem problema. Sobrar, eu guardo. Cinco minutinhos mais. Dez no máximo. As batatas já estão prontas. As batatas já estão prontas. Agora eu vou escorrer a água e botar dentro do saquinho pra ir pra mesa. O saquinho, de novo, é o mesmo saquinho que eu usei quando eu fiz o rapé. Eu já botei o alho pra esquentar. Já esfreguei o restinho que sobrou do alho na panela. Agora eu vou jogar o queijo, porque a panela já tá quente. Olha como já tá. Bem líquido. Dá pra ver? Chega a tá borbulhando. Aí quando eu tiver fervendo, aí eu abaixo o fogo. É só pra manter quentinho. Mas ainda falta. Ainda não tá 100% bom, não. Nós já estamos comendo, claro. Mas ainda não está 100% bom. Falta mais ou menos cinco, dez minutinhos pra ficar bom. Bom, bom. E a tradição, olha só. Põe assim e molha aqui. Pode fazer tanto com o pãozinho como com a batata. E, por exemplo, se quando você estiver molhando o pão no queijo e o pão cair dentro da panela, você tem que pagar a conta. Se você estiver num restaurante, você paga a conta. E se você estiver na casa de algum familiar ou amigo, aí eles te dão um castigo, uma prenda. Você tem que fazer alguma coisa. Eles vão determinar o que você tem que fazer como castigo por haver deixado o pão cair dentro da panela de queijo. Interessante, né? Pois é assim que funciona. Delicioso. Eu amo queijo. Se eu pudesse, eu comia queijo todo dia. Foder, eu posso. Só que engorda, né? O Franz está fazendo agora com batatas. Ele está com cuidadinho pra não deixar cair. Terminamos de comer. Dá uma preguiça, né? Agora eu vou tirar a mesa. Vou botar tudo na máquina pra lavar. Eu vou aproveitar enquanto a máquina lava a louça. Vou também lavar um pouquinho de roupa. Ai, olha só. Sobrou um pouco de queijo. Não sobrou muito, viu? Ó. Sobrou menos que a metade. E isso porque eu fiz três pacotes e meio. Eu ia fazer quatro. No último minuto, eu resolvi fazer três e meio. Botei meio na geladeira. E aqui ainda tem o quê? Ainda tem um quarto, né? Não, um quarto não. Menos. Eu vou botar num potinho. Põe na geladeira. E amanhã eu posso usar pra passar no pão. Se eu quiser, em vez de passar manteiga, eu passo queijo no pão. E se eu quiser esquentar, eu ponho no forno e faço uma tostada. Um toast, né? Também sobra o pão. Ó. O pão... Não, eu não aproveito mais, não. Eu ponho pros passarinhos. Aqui perto da minha casa, tem uma matinha. É tipo um parque. Não sei se é um parque, mas um parquezinho. Vamos dizer assim. Onde tem passarinho, tem animaizinhos. Aí, de vez em quando, a gente vai lá e joga pão pra eles. Porque quando agora chega o inverno, eles não têm muito o que comer. Porque nas árvores não tem fruto, nem tem semente. Aí eles ficam com menos comida. Aí, de vez em quando, o Franz vai lá e joga pão. Pão que nós não comemos. Aí a gente joga lá na matinha pra eles comerem. Pros passarinhos, pros esquilos. Aí amanhã eu ponho numa bolsinha. E quando o Franz for trabalhar, ele leva pros passarinhos. Depois de nada, eu vou botar a louça pra lavar. Vou fazer uma máquina de roupa. E depois eu sento aqui pra comer o doce. Hoje é domingo, tem doce, né? Vocês já sabem. Domingo é dia de doce. É o único dia que eu como doce. Em geral, de segunda a sexta, de segunda a sábado, eu tento não comer doce. De vez em quando eu tomo sorvetinho, um chocolatezinho, eu tomo bem. Mas em geral, não. Mas domingo é sagrado. Então vamos lá, né? Lavar a louça. Pois nada. Já botei a roupa pra lavar. E também já botei a louça na máquina pra lavar. A louça é rapidinho. É 40 minutos, lava tudo. Agora eu vou tomar um banho. Agora eu vou tomar um banhozinho quentinho. Eu ia comer os docinhos, mas tô me sentindo um pouco empasinada. Eu vou deixar pra comer mais tarde. Vou fazer um chá. Depois eu vou tomar banho. E vou aproveitar pra deitar no sofá e ver uma série. Ou uma série ou um filme. Não sei. Vou ver o que que tem de bom. Eu já acho que eu já vi quase todas as séries. Então, pois nada. Eu vou me despedindo de vocês. Se vocês, por toda via, não estão inscritos no canal. Por favor, se inscrevam. E a propósito, deixa um joinha também. Um comentário. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Sem mais delongas. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Se Deus quiser. Tamo junto. Obrigado. Tchau. Tchau. E a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos E a más e más allá Amém.